Segredos de Capricórnio Segredos de Capricórnio, descubra 7 características ocultas do signo. O Sol acaba de entrar no signo mais ambicioso, persistente e disciplinado do zodíaco. O solstício de Iveron, que acontece nesta segunda-feira, 21, no hemisfério sul, marca a chegada do astro rei em Capricórnio, e o começo das celebrações à vida descapricornianas. Regidas por Saturno e pelo elemento Terra, são conhecidas por valorizarem o trabalho, as tradições e as raízes. Apesar disso, existem algumas características da sua personalidade que elas mantêm escondidas de todos. Confira agora os segredos de Capricórnio. 7 Segredos de Capricórnio que nunca te contaram. Uma dose de teimosia. Quando coloca uma coisa na cabeça, Capricórnio não costuma mudar de ideia. Como esse signo é criterioso, precisa de argumentos sólidos para rever seus pontos de vista. Caso contrário, continua acreditando nas suas verdades e certezas. Isso gera a fama de teimosia, mas as capricornianas não ligam muito para o que os outros pensam. Não se abre demais. Ao longo da vida, esse signo pode conhecer muita gente, mas conta os verdadeiros amigos nos dedos de uma mão. Um dos segredos de Capricórnio é a descrição e o fato de selecionar com cuidado as pessoas que vão participar da sua intimidade. Muitas capricornianas tendem a levar para a vida adulta os amigos conquistados na infância. Segura a grana. Outro segredo de Capricórnio é que não gosta de esbanjar dinheiro. E por um motivo justo, sabe que grana nenhuma cai do céu, então economiza. Além de trabalhar com seriedade, costuma planejar seus gastos e segue a risca aos limites do orçamento. Por isso, não espere arrancar um dinheirinho desse signo. Adora rotina. O signo se sente extremamente confortável com rotinas. Assim, mudanças no dia a dia podem provocar confusão e até mal humorístico. Como gosta de planejar seus passos, Capricórnio mantém em segredo que pode se sentir inseguro caso precise improvisar, sobretudo no emprego. Por outro lado, as capricornianas são trabalhadoras competentes e incansáveis. Só não vale se esquecer de descansar, viu? Leve timidez. Se você tiver uma amiga capricorniana, nem pense em pedir discurso na festa de aniversário dela. Falar para uma plateia sem ter combinado antes é um desafio para um signo contido e metódico como Capricórnio. Há quem diga até que reprime as emoções. Porém, sabe honrar as amizades mais com atitudes do que com palavras. Consumidora consciente. Raramente você verá a capricorniana comprando algo apenas porque está na promoção. Esse signo prefere guardar sua grana e investir em bens mais duráveis, que tenham boa qualidade. Capricórnio guarda em segredo os motivos para fazer isso, não precisar comprar novamente e transmitir às outros uma imagem de sucesso. Seu signo é ter uma vida plena, cheia de conforto e sossego. Metida, eu? Capricórnio tem fama de arrogante, mas não é bem assim, não. Acontece que as capricornianas são extremamente focadas e levam as coisas a sério, e isso pode passar a impressão de que são mais frias, distantes ou se sentem superiores. É apenas o temperamento do signo, que também reúne muitas qualidades, como sensatez, perseverança, maturidade, responsabilidade e autoconfiança. Agora que você já conhece os principais segredos de Capricórnio, pode aproveitar para se aprofundar nas características ocultas da sua personalidade, fazendo o seu mapa astral completo aqui. A sua vida anda travada? Você não consegue parar em relacionamento nenhum? Nenhum emprego você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha para pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense, a astrologia pode te ajudar, faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você, se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai e quem realmente você quer para a sua vida. Profissão, por que o seu chefe se abriga com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. Boleto ou cartão WhatsApp está aparecendo na tela, eu não sei até quando irá essa promoção. Boleto ou cartão, WhatsApp na tela, vá diretamente comigo. Astrólogo Maicon, destrava a sua vida com o seu mapa astral. Para, 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 para tudo. Se você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon, aquele bebe de abençoado. E eu fui! Música 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 Música